Bom, época de festa, de criança, de muita música, São Paulo, não faz por menos, tá comemorando os 15 anos do maior projeto sociocultural da cidade, e o nome tem tudo a ver, os guris. A repórter Rosana Serqueda tá na sala São Paulo, onde hoje acontece um show especial pra comemorar essa história de sucesso. E quais serão, Rosana, as surpresas na festa de hoje? Ih, hoje já tô te vendo desde manhã, Rosana, desde... desde a edição do... Cedinho, né? Cedinho já tava te acompanhando. Boa tarde pra você. Boa tarde, Maria, boa tarde a todos. Pois é, todos esses garotos tocam, cantam, encantam, e recebem convidados especiais nesta apresentação comemorativa dos 15 anos, que será hoje à noite. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a diretora do Projeto Guri, Alessandra Costa. Quem são esses convidados especiais? E vai ter o lançamento de um livro também, é isso? Boa tarde. Isso. Então, hoje à noite nós comemoramos os 15 anos de criação do Projeto Guri, com dois eventos, basicamente. Um deles é o lançamento de um livro que nós fizemos com 15 personagens, que são guris de todo o estado, alunos nossos, com diferentes perfis. Então, nós contamos a história desses alunos no livro. E outro evento é o show, a partir das 21 horas, com alguns artistas convidados. O repertório do show, ele tem duas músicas do repertório mais erudito, e depois músicas do CD do Projeto Guri, que foi lançado em dezembro do ano passado, com a participação de vários compositores e vários artistas da cena nacional atual. Então, hoje à noite nós temos o Happy Hood, Calma de Freitas, Max B.O., Andréia Dias, Maurício Pereira, enfim, uma série de convidados. O Ricardo Rossini está mostrando a imagem dos garotos, das meninas se preparando. Essa imagem agora, são dos menorzinhos aqui, agora um pouco maiorzinho, agora os pequenininhos de novo. Olha, os meninos aí têm entre 8 e 9 anos, e eles fazem parte do coral que vai se apresentar ali. Ele mostrou antes os músicos, afinando os instrumentos, e o ensaio vai começar daqui a pouco. Agora, quem não conhece, o que é o Projeto Guri? Dá uma resumida para a gente, Alessandra. Bom, o Projeto Guri é uma política pública do governo do estado de São Paulo, que começou em 1995, e é um programa que ensina instrumentos e canto coral, ensina música, para crianças e jovens entre 6 e 18 anos. Para participar do projeto, não precisa ter nenhum conhecimento musical prévio, basta estar matriculado na escola, é o único pré-requisito que a gente exige. E o projeto atualmente, ele está presente em 310 cidades do estado de São Paulo, com aproximadamente 40 mil alunos. E tudo de graça. Tudo de graça, exatamente. Importante, muito obrigada, Alessandra, pelas informações. Projeto Guri hoje se apresentando na Sala São Paulo, aqui no centro da cidade de São Paulo, na Praça Júlio Prestes, Pelo que eu vi aqui, a apresentação será linda, o projeto é realmente interessante, tem tradição, Maria, tem beleza, tem música. Nessa semana aqui em São Paulo, morram de inveja, viu, Maria? Ou então venham aqui para a Sala São Paulo hoje à noite. Ah, esqueci de falar, o show começa às 9 horas da noite, e quem quiser assistir, é de graça e pode retirar os ingressos 2 horas antes do espetáculo, Maria. Morri de inveja, e vamos estar juntas nesse plantão de Natal, Rosana Serqueira, conversando bastante com você. Estaremos. Vamos lá. Até já.